Ao invés de usar taças de borracha para polimento final da sua resina, utilize discos. Por exemplo, um disco da DH Pro, esse próprio para polimento final da resina, incluído no meu kit da DH Pro. O disco Soflex diamantado, ele tem um custo-benefício maravilhoso. E o disco Asap da Cosmedente. Tanto um disco quanto o outro, sabendo utilizar em baixa montatividade, deixe um brilho inigualável na sua restauração.